Olá meu amigo, olá minha amiga, neste vídeo eu vou trazer um conteúdo de extremo valor para a sua vida e com certeza vai agregar muito para você. Bom, eu quero falar de uma frequência que eu sempre menciono como a mãe de todas as realizações. Você que já me conhece já deve estar sabendo qual é a frequência, né? Bom, a gratidão. E por que ela é uma frequência? Porque tudo na minha e na sua vida é frequência. Na verdade, nós somos energia que nos conectamos a frequências. E tudo que a gente quer buscar, tudo que a gente quer de alguma maneira conectar, precisa estar em alinhamento ou frequenciamento, como eu sempre digo aqui também aqui no canal. E por que é tão importante eu entender essa vibração para me conectar a essa ponte? Por que a gratidão é a ponte? Bom, a Bíblia, em Salmo 37, 4, diz assim, Agrada-te também do Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. Então, o fato de você ser grato a Deus por tudo que Ele já te deu, por tudo que Ele vai te dar, isso liga você à realização daquilo que você está buscando. Antes da gente continuar, inclusive, com esse conceito, eu quero te avisar, vamos dizer assim, que chegou a nova versão do Diário da Gratidão. Por que o Diário da Gratidão é importante na sua vida? Porque é aqui que você vai conseguir, todos os dias pela manhã, declarar 10 coisas pelas quais você é grato. Ou você é grato. Isso vai vibrar aqui, no seu interior, nas suas emoções, o sentimento realizado da conquista, que é a vibração da gratidão. Então, todas as vezes que você reclama por algo, que você murmura, você está ao contrário daquilo que a Bíblia diz, seja grato. Em todo o tempo, seja grato. Então, quando você é grato pelo que você tem, pelo que você ainda terá, essa frequência, que é a frequência master, a frequência das realizações, se conecta, vamos dizer assim, à sua vibração. E por que eu sempre falo do Diário? Eu sempre ensinei e tenho ensinado aqui no canal, para você pegar um caderno qualquer, vai na papelaria, compra um caderno lá e comece a declarar, pegar uma caneta qualquer, uma caneta, bico, o importante é você pegar e declarar dez coisas pelas quais você é grato ou é grata todos os dias. Então, através desse ensinamento, você vai se conectar com a sua mente, os seus pensamentos e a escrita. Quando você transfere para o papel, você está dizendo, assim é. Você já viu que em orações, todas as vezes que você ora, no final vocês falam, a gente fala, amém? Ah, ó Senhor, abençoa esse alimento, abençoa minha casa, abençoa tudo isso, em nome de Jesus, amém? Em qualquer religião que ora, diz amém. O que é amém? É dizer, assim seja, é a sua assinatura. Então, quando você pega um caderno, ainda que seja aquele caderno de papelaria, e começa assim, todos os dias, declarar, pelo começo, dez coisas pelas quais você é grato, você vai se desconectar daquilo que você não tem. Quando você não tem e vibra no eu não tenho, essa energia do eu não tenho, vai atrair mais não ter para você. A lei da atração diz que todas as vezes que eu vibro algo, eu entro na frequência disso e atraio isso. Então, quando eu fico reclamando que eu estou passando por uma dificuldade ou outra financeira, de saúde, eu atraio mais dessa dificuldade. é a lei da atração e a lei também da energia. Energia atrai energia. Então, quando você se propõe a colocar num diário tudo que você é grato, e aí você diz assim, bom, eu não tenho dez coisas pelas quais eu sou grato. Será que você não tem mesmo? Será que você, só pelo fato de você ter aberto os olhos e enxergado a vida, respirado, tomado um cafezinho, de repente estar trabalhando, indo para o trabalho, isso não é motivo de agradecer? Claro que é. Porque nós passamos em momentos aqui da nossa vida um pouco nem tão longe, 2020, 2021, por um período em que agradecer, respirar pelo ar já era um ouro. E hoje, a gente que nós estamos aqui, muitos foram, nós que estamos aqui, podemos lembrar como é bom estar livre sem aquela máscara, aquele troço no nariz da gente. Então, isso já é motivo. O seu filho estar em casa é motivo. Você poder estar com saúde hoje ou ter objetivos é motivo. Então, dez coisas não é nada, mas é o que você pode fazer. E com esse conceito que eu sempre tenho trazido no canal, eu, através de muitos pedidos aqui da minha audiência, eu desenvolvi isso aqui, que é o diário da gratidão que é aqui do canal, com todo carinho. E olha, eu digo mais, foi eu que fiz. Eu fui lá, elaborei no programa, pensando em você, como que você receberia esse diário nas suas mãos, né? E como que isso seria, de fato, real. Então, eu sonhei com esse diário, eu mentalizei e fiz uma enquete. E o que vocês acham da gente ter um diário aqui do Diário do Dicas do Hermano? Muitos aprovaram, mas não quer dizer que se você não comprar esse diário, você não tem como agradecer. Pega um caderno, tá? Qualquer caderno. E, nesse vídeo, eu quero, assim, anunciar a nova versão do Diário da Gratidão. Essa aqui é a nova versão. Mas o que é que tem nessa nova versão, Hermano? Você que já adquiriu o Diário da Gratidão, você sabe que temos algumas ferramentas além do agradecer lá, que é dez coisas pelas quais você é grato, né? Tem algumas ferramentas lá pra você estar lendo as afirmações de gratidão, estar sempre declarando as que já estão aqui e fazer novas. Mas aí nós acrescentamos algumas ferramentas mais que eu vou mostrar pra você, tá? Principalmente você que tá querendo adquirir, que já foi lá no carrinho e tava fechado, né? Nós estávamos fazendo uma nova tiragem. Gente, seja rápido, porque todas as vezes que eu tiro, que faço uma nova tiragem, esgota rapidamente. Tá bom? pra você não perder, você tem que correr. Então, é assim que funciona o Diário da Gratidão. Temos aqui uma abertura linda, tá bom? Alguns dizeres sobre a gratidão, conceitos científicos da gratidão pra você entender. Por que que eu tô agradecendo, né? Além de ser um mandamento bíblico, o que isso causa no seu cérebro? O que que isso, de fato, tem no mundo físico? Não só no mundo das frequências e vibrações. E aí, nós acrescentamos isso aqui que não tinha na primeira edição, que é a Roda da Vida. Tá maravilhosa, gente, maravilhosa, maravilhosa. Eu amei isso aqui. Isso aqui, meu querido e minha querida, eu aplico nos meus treinamentos, nas minhas mentorias para os meus mentorados analisar aqui o nível de satisfação da vida que ele tem, que ele está tendo e o que ele almeja. Então, aqui no Diário da Gratidão, nessa parte aqui da Roda da Vida, temos várias áreas da sua vida que você pode dar aqui uma nota de 10, de 0 a 10. Ah, a minha espiritualidade, qual é a nota? E você fala, ixi, eu estou aqui no 3. E aqui tem aqui, saúde, a 4, lazer, 0. Então, de repente, é por isso que você está tão estressado. E aí vem espiritualidade, intelectualidade. Nós temos aqui outras áreas. Eu dividi aqui por áreas, como eu sempre aplico nos meus processos de mentoria e coaching. Está dividido em área de qualidade de vida, área pessoal, área profissional e área de relacionamentos. Nesses tópicos, nós temos subtópicos. Por exemplo, qualidade de vida. Quais são os subtópicos aqui? Espiritualidade, saúde, lazer. Pessoal, intelectual, intelectual, emocional, felicidade. E na área profissional? Na carreira, nas finanças e na contribuição. E também na área de relacionamentos, que é família, amor e área social. Opa! Família, amor e área social. É uma roda, é uma ferramenta maravilhosa que só isso aqui, se você conseguir fazer o diagnóstico disso aqui, entender que a sua roda não está rodando, se você fizer aqui todos esses pontinhos aqui e imaginar como que essa roda seria no meu carro. Será que estaria andando? Será que estaria minimamente rodando? Se não, significa que a sua vida está estagnada porque está um desalinhamento, um desequilíbrio em todas as áreas. E aí você vai ver qual é o nível que você está satisfeito, qual é o nível que você não está satisfeito e aí você pode procurar de alguma maneira focar naquilo que você elegeu como ruim e tenha algo de repente que pode estar lá em cima. Dez, mas dez no trabalho. Será que se a gente baixasse o dez do trabalho e jogasse aqui no lazer não melhoraria um pouco a sua vida? Isso aqui eu faço com os meus mentorados, mas você pode fazer sozinho, é claro, aqui analisando e aí você pode fazer um raio-x da sua vida e tentar aí de alguma maneira elevar isso. Além da roda da vida, nós colocamos aqui nessa segunda edição uma oração, uma oração da prosperidade, um decreto, na verdade, de paz, perdão e prosperidade. Por que eu coloquei paz, perdão e prosperidade? Porque está baseado no rouponopono. É uma oração que você perdoa, se conecta com si mesmo e se alinha à paz interior e à prosperidade de Deus. Então é um decreto de paz, alegria e prosperidade. E também eu coloquei aqui o termo de desligamento da escassez que não tinha também na primeira versão. Esse termo ele é vendido separadamente aqui no canal, né? Então você vai levar isso aqui. Aqui tem um espaço para você preencher o seu nome e todos os termos de desligamento com a escassez e uma assinatura dizendo dou fé, sou eu que estou assinando isso. Por que eu fiz isso? Lembra aquele atestado de pobreza que você em alguma vez na sua vida assinou? Pois é. Seja para um casamento, seja para que você tivesse um benefício do governo, uma emergência, do governo no CRAS ou até mesmo para registrar um filho porque não tinha dinheiro. E por isso você assinou um tal de atestado de pobreza. Até para processos judiciais às vezes você assinou. E aí esse termo de desligamento se você colocar o seu nome aqui e ler isso todos os dias assim como as outras ferramentas do diário ler todos os dias você vai se desconectar daquele atestado de pobreza que você assinou há uns anos atrás. Aqui no diário da gratidão você pode apenas assinar mas você pode também baixar esse termo de desligamento para você registrar no cartório que é o que eu aconselho também. Você faz um registro da sua assinatura lá no cartório de notas e aí você tem um documento oficial vamos dizer assim quebrando aquele documento da escassez então essas ferramentas veio para agregar aqui no diário da gratidão por isso eu digo que é uma nova versão além disso nós temos também o que realmente nós sempre trazemos aqui e que já tinha no outro que é afirmações de gratidão positiva qual é a afirmação de hoje eu estou extremamente feliz e grato agora que o dinheiro vem a mim em quantidades crescentes e aqui tem aquilo que de fato eu ensino hoje eu sou grato 10 coisas pelas quais você é grato e aqui você vai agradecer pelas coisas antecipadas e aí no geral nós temos muitas outras ferramentas aqui dentro e também no finalzinho tem anotações é um verdadeiro espetáculo esse diário de gratidão e eu fiquei muito feliz quando a gente estudando aqui eu pensei o que eu posso fazer para agregar na vida das pessoas mais do que já tenho agregado e eu pensei por que não dá uma ferramenta que eu utilizo com o meu processo de mentoria de coaching de direcionamento para alguém que adquirir aqui o diário da gratidão então minha gente você que foi lá e estava parado porque o carrinho estava fechado por conta da demanda então nós já estamos reabrindo lá mas como eu disse seja rápido porque geralmente a gente vende rápido e eu não faço uma demanda muito grande eu vou fazendo demandas não tão grandes porque eu não tenho estoque aqui na minha empresa então a gente faz um X e aí depois a gente faz de novo e nesse processo às vezes você pode ir lá e não ter o diário da gratidão para você então eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você e que o que eu falei aqui sobre essa ferramenta maravilhosa pode ter já aberto os seus olhos e de alguma maneira né te incentivado a comprar isso aqui e eu vou ficar muito feliz de ver você comprando isso aqui e praticando porque não adianta comprar isso aqui e botar lá na mesa achando simplesmente que vai ficar isso aqui não é um amuleto não e aí continua sendo a mesma promoção no sentido de que você levando o diário você tem de bônus um mini curso né ensinando como é que você faz isso como você vai o passo a passo para você caso tenha alguma dúvida se você não tem assistido nenhum vídeo meu ainda caso tenha alguma dúvida sobre como realizar essa ferramenta aqui então você vai adquirir o diário e vai receber no seu e-mail um acesso a um mini curso da gratidão enquanto nós enviamos para o seu endereço e olha só um aviso aqui houve algumas pessoas que a gente enviou o diário pelo registro módico e que demorou um pouco tá então a gente nós mudamos também o formato de envio para que chegue mais seguro e que tenha um rastreio o módico antigo não tinha nenhum tipo de rastreio então ficava meio difícil para a gente estar colocando entendendo o que estava acontecendo então nós mudamos também o sistema de entrega né o inclusive estamos até pagando um pouco mais pelo frete para enviar para sua casa e agora como é que acontece o frete o frete gente é de graça nós assumimos é de graça para você né porque nós assumimos pagar esse frete mas infelizmente nós não conseguimos enviar para outros países nessa mesma condição então dentro do Brasil qualquer lugar do Brasil nós estamos enviando frete grátis para você o diário da gratidão agora se você mora no exterior o que você tem que fazer entre em contato com a gente pelo e-mail ou até pelo direct lá no instagram para que você saiba qual é a disponibilidade das taxas porque aí você vai ter que arcar com o envio né o diário é sempre o mesmo valor mas o envio aí fica por conta de quem está comprando porque cada país tem uma taxação e às vezes para a gente fica não fica digamos assim confortável mandar frete grátis tá bom então se você está morando e me vendo aí de Portugal da Espanha dos Estados Unidos da África do Japão onde a gente tem vários seguidores sim nós enviamos para você só que há um custo pelo envio também ok para deixar bem claro isso porque muita gente tem me procurado para adquirir o diário da gratidão mas mora longe e nós fomos tentar fazer um acordo com os correios mas não tem esse acordo porque é para outro país é um envio normal não é o módico que é o envio que a gente envia o nosso processo de livros e tudo mais tá bom então qualquer dúvida sobre o diário da gratidão você pode perguntar aqui ou me manda um direct lá no Instagram tá bom e já aproveitando que você está até aqui ó ó o link para você acessar aqui para a gente conversar sobre a mentoria vou lançar mais uma turma agora em setembro no iniciozinho de setembro e eu quero ter você comigo lá tá bom então é isso aí eu te vejo em um próximo vídeo até lá tchau 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 tchau